E desde a madrugada de ontem, a Rússia bombardeia alvos militares e estratégicos na Ucrânia, que já contabiliza mais de 300 locais atingidos e ao menos 137 mortos, entre militares e civis. O exército russo tomou a região da usina de Chernobyl e se aproxima da capital, Kiev. Para analisar a situação, nós vamos conversar agora com o professor de Relações Internacionais da Universidade Federal da BC e coordenador do Observatório de Política Externa e da Inserção Internacional do Brasil, Geórgio Romano. Bom dia, Geórgio. Tudo bem? Bom dia. Tudo bem. Geórgio, a Rússia atacou diversos pontos estratégicos da Ucrânia e se aproxima já por terra da capital, Kiev. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse que vai fortalecer militarmente os países da OTAN na região, mas não vai enviar tropas à Ucrânia. Ou seja, o país ficou sozinho agora. Na sua avaliação, qual é o objetivo da Rússia agora? Após eliminar a estrutura, vai apenas eliminar a estrutura militar da Ucrânia ou destituir e instalar um novo governo? Bom, que se trabalha para mudança de governo, isso está parecendo muito claro. O alvo é o próprio Zelensky. Mas há precedentes que a gente pode olhar. Desde o início havia essa comparação com o que aconteceu na Geórgia em 2008, quando a Geórgia começou essa movimentação de entrar na ONU. a Rússia é o Putin. Lembrando que o Putin, em 2007, fez aquele famoso discurso numa conferência de segurança município na Alemanha, dizendo que basta. É um discurso muito forte, que até hoje é a linguagem que é utilizada. Contra a OTAN das fronteiras, contra o mundo unipolar, contra a arrogância dos Estados Unidos. Está tudo lá no discurso de 2007. Em 2008, ele mostrou que ele vai usar a força militar, quando ele julgar que isso cabe. Na Geórgia, então, havia duas regiões também, como agora a Donetsk e o Luhansk. Na Geórgia era a Casa e a Ossia do Sul. É claro, independente, entra com tropas. Em agosto de 2008, cinco dias de confrontos entre o exército da Geórgia e da Rússia. Assimeta, como hoje também, nenhuma chance. Também naquela época, nenhum país ocidental vai se meter. Depois, esses cinco dias, com a intermediação da ONU, fez o acordo. E aí, as tropas estão lá na Casa e a Ossia do Sul, ninguém mais... E a Geórgia continua como país... O resto da Geórgia continua como país independente. E ninguém mais fala da filiação da Geórgia na ONU, página Biro. Em 2014, tivemos a anexação do crime. Não é que é diferente. Eu não acho que... Bom, não sei. Vamos ver que o objetivo é anexar Donbass ou até anexar Ucrânia. Mas não há nada que possa impedir qualquer opção do Putin. Porque, militarmente, de fato, a OTAN não vai colocar tropas, nem usar Força Armada, nem caça, o que seja. Não vai ter confronto entre os soldados da OTAN ou dos países membros da OTAN e a Rússia. Porque isso seria realmente arriscar uma terceira guerra mundial. Porque estamos falando dos dois Estados Unidos e da Rússia, das duas grandes potências nucleares. Tendo isso, e a própria exército da Ucrânia e o povo, a gente não sabe ainda o que vai acontecer, se o povo realmente está armado, o Zelensky destruiu armas, se formaram milícias civis, etc. O exército da Ucrânia é bastante forte, mas vamos ver se eles realmente vão enfrentar. Então, isso tudo está em um fator que a gente não sabe. E também o Putin não pode saber. Mas, então, e as sanções econômicas? Então, militarmente, não tem limite para Putin. As sanções econômicas não... É muito... Parece muita coisa, mas a Rússia... Primeiro, a Rússia se preparou. Tem reservas, tem fundo soberano, tem... Enfim, ampliou muito nos últimos anos o comércio com a China. Então, ele consegue absorver. E essas sanções são anunciadas como grandes e pesadas, mas, na verdade, não são. A gente pode até ver o próprio mercado financeiro, que ficou assustado, né? Porque, enfim, tem... É um faca de dois gumes. Vamos ver se você tem essas sanções. Eles repercutem também sobre a Europa. Não sobre os Estados Unidos, não sabe? Mas sobre a Europa, sobretudo. Mas, quando depois o mercado... Então, o primeiro momento é de uma queda forte em todos os mercados internacionais. Depois, as ações e tudo. E depois, hoje já acalmou muito, porque o pessoal foi olhar mesmo quais são as sanções econômicas. E, na verdade... Por quê? Porque esses países, a Alemanha, a Áustria e a Itália dependem completamente... E outros, a Bulgária e a Polônia, dependem completamente do gás, petróleo e carvão da Rússia. A Alemanha importa 40% do carvão que ele usa da Rússia. Ou seja, não tem como avançar muito naquela coisa. Ou seja, nós suspendemos o Nord Stream 2, o grande gasoduto, que passa do lado do Nord Stream 1, lá no Mar Báltico, quando passa pela Ucrânia, vai direto da Rússia para a Alemanha. Sim, suspendeu. E daí não estava passando nenhum gás. Ainda não mudou absolutamente nada, nem no fornecimento pela Rússia, nem no acesso a gás pela Alemanha. Tem um monte de outros gasodutos que estão funcionando. Então, no momento em que realmente a coisa, se a coisa pegasse pesado, a Rússia interrompe a fornecimento de gás e petróleo. É o caos total na Europa. E todo mundo sabe disso. Então, não há limite para o Putin. Esse é o grande problema. A não ser a população russa. Será que eles apoiam uma invasão total? Vamos supor, uma anexação da Ucrânia, que ela fala meio estranho do Putin. Outro dia, ele fala do Império Russo, que ele culpa o Lenin e a Revolução Russa, por ter incentivado esse nacionalismo das repúblicas, etc. Então, ele quer não reconstruir, como o Biden disse. O Biden não entendeu o discurso. Ele não acompanhou a reconstrução da União Soviética. Não, o Império Russo. É loucura. E com esse discurso, então, você teria uma justificativa para anexar a Ucrânia. Militarmente, não tem limite. As sanções econômicas não vão impedir. Mas, será que o povo russo... Se houver uma reação militar, tanto das forças armadas, como da população, guerrilhas e tudo, não sei se vai acontecer. Aí vai ter muitos mortos dos soldados russos também. Isso é inevitável. Tudo bem que a Ucrânia vai ganhar separado, com certeza, mas não vai ser tão um passeio. E, portanto, você vai ter mortos dos soldados russos. Será que o povo russo quer aceitar isso? Seria, então... E outra coisa, então, é essa mobilização da própria Ucrânia. Então, você tem, na verdade, vamos dizer, três cenários possíveis. Considerando que o cenário do confronto com a OTAN está descartado. Nem a OTAN entra na Ucrânia. E eu acho muito provável que a Rússia avance para um país da OTAN. Acho que ele está falando da Ucrânia mesmo. E, portanto, embora tenha Moldávia também, mas, enfim, esse é outro assunto. Então, uma opção é a opção parecida com a Geórgia. Você mantém uma Ucrânia independente, com governo... Não esse governo, né? provoca um... Eles estão, inclusive, ontem eu estava vendo na televisão chinesa uma entrevista com um analista muito próximo ao Kremlin que estava falando que precisa de novas eleições na Ucrânia. Que Zelensky não tem mais... Eles, Moscou, decidem que Zelensky não tem mais apoio, etc. Então, precisa de eleições. Então, teria eleições. Um pouco o troco da confusão de 2014, uma revolução laranja às inversas, vamos dizer. E teria, então, um presidente mais... Os Krip, nesse caso, um presidente mais pro-russa, ou neutro, de qualquer forma, e Dombás, aí as tropas, com certeza, não vão sair mais de Dombás, né? Das duas repúblicas lá do Nesquim e Luan, da mesma forma que na Geórgia. Então, você teria uma possibilidade, alguma normalização nesse pacote de negociações. Você pode também incluir algumas reivindicações. Essas, sim, são muito justificadas da Rússia, de não ter armas ofensivas nas suas fronteiras, emissos na Polônia, aquela ideia brilhante de Obama na época, ou nos outros países, na Bulgária, etc. Bom, esse é um cenário. Outro cenário é o cenário que eu estou falando da anexação total da Ucrânia, e com uma resistência gigantesca, com uma guerra que vai durar longo, e aí estamos falando de uma página muito difícil de se virar. Aí, realmente, vai ser uma mudança radical na situação de segurança. E a terceira, que talvez é isso que o Putin espera, que essa mudança de governo que ele provoque, não haja uma reação militar de grande escala, nem das forças armadas, nem da população, e que a Ucrânia, a população da Ucrânia, aceite, então, essa troca do governo, e que se negocie, então, uma neutralidade da Ucrânia, e que essa formulação, essa mudança de governo e essa neutralização da Ucrânia, ou, enfim, avanços de influência russa sobre a Ucrânia, possa ser feita sem uma guerra, que se alace durante semanas e semanas, talvez até meses. Porque, assim, invadir um país é fácil. A gente viu isso na Líbia, a gente viu no Afeganistão, a gente viu isso no Iraque, mas é o dia depois. O que você faz? Porque em Dombás tem 3,5 milhões de pessoas, da qual a grande maioria está feliz e só critica Putin de ter esperado tanto tempo. Mas os outros 40 milhões que estão lá fora de Dombás, no território da Ucrânia, a grande maioria, já tem centenas de milhares que estão com as malas prontas para fugir. Já tem uma onda de refugiados, porque sempre o povo paga o pato. Eu quero deixar muito claro também, que eu acho muito feliz a fala curta e muito clara do Lula, o tweet dele, sobretudo, que disso a gente não precisava. A gente pode explicar todas as razões da Rússia, desde a humilhação da década 90, desde a expansão injustificada da OTAN para o leste. Tudo isso a gente pode argumentar, mas nada disso, nada disso justifica essa invasão. Essa invasão vai muito além e tem muito a ver com a própria necessidade de Putin de manter o fogo aceso, as bandeiras, está mais de 20 anos no poder, tem fatiga do material também, precisa de uma nova onda de apoio ao nacionalismo na Rússia, a bandeira russa no Dombás, com certeza, ajuda. Então, esses seriam meus comentários iniciais. Pois é, professor. E ontem o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, declarou que a ação pretende desmilitarizar a Ucrânia, mas também livrá-la de grupos nazistas. Nas manifestações de 2014, que derrubaram então o presidente Viktor Yanukovych, havia bandeiras desses grupos neonazistas. Qual é a força desses grupos na Ucrânia? Eles mantêm alguma relação com o governo do Volodymyr Zelensky? Veja, isso aqui é propaganda de guerra. Nós estamos numa guerra e na guerra tem propaganda de guerra. Então, eu prefiro ler os discursos do Putin antes dessa guerra do que está sendo falado agora. Porque é de um cinismo e de uma ação sem escrúpulos, vamos dizer. Há grupos nazistas, sim. Há grupos nazistas na Rússia, há grupos nazistas na França, há grupos nazistas na Alemanha. E daí? Isso é uma justificativa? Não, óbvio que não. Os Zelensky, inclusive, ele se defendeu. Pô, a família judeu tem pessoas minhas que foram exterminadas em campos de constração, vem lá o Putin dizer que tem que me derrubar porque são nazistas. Então, aqui não vamos perder tempo em reagir à propaganda de guerra que tem de ambos os lados. Isso é óbvio. E entender o grau do cinismo nisso. Porque o Putin tem uma política clara anti-hegemônica. Qualquer força, qualquer força que pode ajudar a enfraquecer o bloco ocidental ou enfraquecer os ministros dos Estados Unidos, ele apoia. Então, ontem eu estava vendo que essa entrevista, com essa análise desse especialista russa próxima ao Kremlin na televisão chinesa. E ela faz todo o discurso, todos os argumentos do Putin, etc. E com relação à França, ela diz que Eretz e Moore podem ganhar as eleições. Da extrema-direita podem ganhar as eleições. E aí, essa tem as posições certas. A gente sabe que Marie Le Pen sempre teve apoio do Putin. Putin apoiou todos os grupos da extrema-direita. Victor Orban, a Baudet na Holanda, a Le Pen na França, Salvini na Itália. Não tem essa coisa de direita e esquerda, entendeu? Ele pode apoiar na Venezuela o chavismo e aqui no Brasil o bolsonarismo. É onde o cálculo é frio, totalmente frio. Qual é uma força que pode criar confusão no campo ocidental, ele vai apoiar. Então, tem que ter muito claro que não pode haver nenhuma ilusão. não se trata de uma demoração democrática ou de qualquer forma, nada disso. Com relação à desmilitarização, ele quer dizer que ele quer livrar de um base as tropas da Ucrânia. Ele quer que saia, que não toda a área das duas repúblicas autodeclaradas, independente da Unesco e do Rio Grande do Sul, estão sob controle dos exércitos autonomistas. Então, ele quer que as tropas da Ucrânia saem de todo o território. O senhor falou bastante da questão de como a Rússia está tentando mexer com a hegemonia. Toda a situação até agora mostra uma Rússia extremamente forte, diplomática e estrategicamente em relação aos Estados Unidos e União Europeia. e com a sua parceria com a China, bastante fortalecida nesse processo. Como o senhor vê que esse conflito vai mexer com a dinâmica atual de poder, que parecia mais centrada até pouco tempo atrás no enfrentamento entre Estados Unidos e China? Como que isso deve mudar agora após esse conflito? Essa é uma boa pergunta. Veja, a Rússia tem uma economia que no final da União Soviética era igual ao tamanho que é da China. Hoje, a economia chinesa é dez vezes a economia da Rússia. Dez vezes. A economia da Rússia é inferior à economia da Itália, com uma população duas vezes maior. É 40% da economia da Alemanha. Então, força econômica não é. A Rússia não participa da corrida pela quarta revolução industrial. Mas ele tem duas... Duas... Primeiro, uma economia extremamente resiliente, muito bem organizada para resistir às sanções. Eles vêm aprendendo porque eles sofrem sanções o tempo todo. E tem dois recursos de poder que eles sabem utilizar como ninguém. um, a energia e a outra é a indústria militar, a tecnologia militar. Pega, por exemplo, isso como Índia, historicamente, então, tem essa relação, tem a relação com a União Soviética e você cria um... é o que se chama? Um pot-e-pens, você cria uma relação muito forte com a tecnologia militar russa. Rússia é a segunda maior potência militar, mas nessa relação com a China, sim, eles estão juntos por força que o Ocidente, sobretudo dos Estados Unidos, decidiu que são duas forças hegemônicas que deveriam aprender seu lugar, no máximo na segunda divisão contra a China, na terceira divisão contra a Rússia, e os dois querem jogar na primeira divisão. Então, esse é o que junta os dois, esse é um fator, e o outro é a questão econômica, porque a Rússia exatamente identificou, dez anos atrás a Merkel falava para os Estados Unidos, eu não sou refém da Rússia, não, porque se eu não compro gás, petróleo e carvão dele, ele não tem para quem vender, então, na verdade, ela diz, se alguém é dependente de alguém, é a Rússia que é dependente da Alemanha. hoje, depois de 2014, as sanções, imediatamente depois, Xi Jinping e Putin fecharam o acordo para construir grandes gasodutos que levam o gás da Rússia para a China, e esse gasoduto ficou pronto o ano retrasado, metade da exportação do petróleo da Rússia já é para a Ásia, então, esse é um fator, e depois tem um aumento muito forte das importações da Rússia da China, que antigamente era comprada na Europa, produtos industriais, produtos, mesmo as questões tecnológicas, essas sanções tecnológicas, a Rússia vai compensar isso com a relação com a China, mas é uma força gigantesca, junto a isso, a cabeça do Putin, que apesar das coisas estranhas que ele andou dizendo nos dias, mas ele é um grande estrategista, ninguém pode negar isso, e a diplomacia russa é a melhor do mundo, o Sergei Lavrov realmente é da 10 a 0 aos seus colegas, então, isso é uma tradição, entendeu? A Rússia conhece, a gente vê como eles operaram na Síria, como eles operaram na Líbia, na Mali, as tropas francesas, agora está todo mundo olhando a Ucrânia, a gente está seguindo a lógica da comunicação internacional, mas vocês poderiam fazer uma reportagem sobre a saída das tropas francesas de Mali, e você vê lá as imagens do povo na rua comemorando a saída das tropas francesas de Mali, na semana passada, e você vê bandeiras russas, então, a questão é bastante complexa, só que essa força da Rússia, e isso que o Putin sabe, está com os dias contados, não a curto prazo, mas essa força da energia, a arma da energia, ele vale, por muito tempo ainda, mais dias contados, tem prazo de validade, enquanto a China, a China tem tempo, a China vai crescer, vai ser a maior economia do mundo, e hoje, a capacidade militar da Rússia, tecnológica, também é maior que a da China, mas já já, a China está fazendo, com certeza, a mesma coisa que a Rússia, que ele fez com o Ocidente, vai junto, devagarzinho, depois copia, depois inventa, investe, e vai ter uma tecnologia superior, isso é, eu tenho absoluta certeza disso, eu vou viver ainda a China tendo uma capacidade tecnológica militar superior a da Rússia, e nós vamos viver uma queda dessa capacidade, mas o Putin quer mostrar, ele está mostrando, que ele tem essa força, é por isso que ele exige respeito, que ele exige que as pessoas sentem na mesa, ele na verdade, a questão é que havia uma possibilidade de negociação, como o Lula bem disse, a negociação era muito avançada, sobretudo por parte do Macron, que Macron, de fato, está em uma eleição presidencial importante, início de abril, os candidatos à oposição são da extrema-direita, tanto Zemur como Le Pen, estão com Putin, então ele precisa mostrar, e ele chama o Macron a la calle do Washington, e portanto, há vários motivos, e a França está na presidência rotativa da União Europeia, então, ele estava avançando numa solução que envolve a França, Alemanha, Ucrânia e Rússia, a continuidade das negociações do acordo do Minsk de 2014-2015, a Rússia não quis isso, por quê? Porque eles querem negociar com o Biden, eles querem que o Biden senta na mesa e reconheça a Rússia como uma grande potência mundial, então, é isso mesmo, não tem limite militar para o avanço das tropas e as sanções econômicas, não, porque ainda a Europa depende muito da energia da Rússia, não tem como, isso, 10, 15, 20 anos, e aí uma grande lição para a nossa discussão no Brasil, porque isso impacta no Brasil, o preço do petróleo é mais de 100 dólares, justo ontem, nós vimos os lucros extraordinários da Petrobras, mais de 100 bilhões de lucros que serão distribuídos entre os acionistas, mas os acionistas são dois terços, são privados, o pessoal acha estatal Petrobras, que estatal? Dois terços são privados, esses lucros, ou seja, dois terços de 100 bilhões são distribuídos por acionistas, quase metade é Nova Iorque, e aí o pessoal fica falando, não, gás e petróleo não é mais central, etc, é soberania nacional na veia que o Brasil abriu mal em 2015, a gente está vendo o que significa ainda, significará por no mínimo 20 anos, é uma grande questão, um grande poder que o Brasil, no caso, abriu mal, e além disso, o Brasil se vinculou a essa ideia maluca do tema que o Bolsonaro da continuidade, como todas as políticas econômicas no fundo são todos do tema lá, do programa Ponte para o Futuro, e a gente está aqui pagando preços de importação, como se o Brasil não fosse um grande exportador de petróleo, então quando aumenta o preço de petróleo, a população, por causa da guerra na Ucrânia, a população vai sentir isso na pele, não deveria, mas vai sentir isso na pele, então vai esquentar o debate que vai ter central, uma das questões centrais na campanha eleitoral aqui, é sobre essa, a gente tem que se livrar dessa lógica do preço de paridade de importação, que trata os preços como o Brasil não tivesse uma capacidade, uma produção interna a custos baixíssimos, 5, 6 dólares por baril, e aí o baril está mais de 100 dólares, então esses são os lucros extraordinários, que se ficam de um lado acionistas cheios de dinheiro, e o povo sofrendo progando pelo gás da cozinha e os outros derivados, e as consequências de tudo isso sobre a inflação que também recai no povo, então o povo sofre com a guerra lá na Ucrânia, que não são os oligarcas russos e ucrâneas que estão sofrendo ou lutando, e nem sofrem das sanções econômicas, eles anunciam, vamos atrás de oligarcas, pega um jatinho aqui, tem um jatinho do outro lado do mundo, não tem, as praças financeiras, para os fiscais, o ocidente nunca faz parte fundamental para o funcionamento desse capitalismo neoliberal, então enquanto existe esse festival de parais fiscais, essas sanções econômicas vão atingir sempre os pobres, nunca os ricos, os poderosos, os... então, e aqui o povo vai sofrer com esses preços que não deveria, mas como esse governo insiste, e não só esse governo, turma liberal, porque essa enfim, a imprensa comercial toda vai explicar, não, tem que ser assim, porque a gente tem que seguir os preços de importação, quando vai a 100, quando vai a 140 dólares, você tem que sofrer, você lá em casa, tem que pagar mais pelo gasto da cozinha, porque é assim mesmo que funciona a economia, e não explica que o Brasil produz, é um produtor, exportador de petróleo, custos baixos, e isso tem, do outro lado, esses lucros absurdos, como anunciado ontem, é que é destruído, é porque tem até gente que fala, não, mas esses lucros vão para o Estado, que o Estado assina, não, é um terço que vai para o Estado, dois terços desses lucros, vai para privados, as quais um terço em Nova Iorque, fica lá tomando cafezinha, se enriquecendo com os recursos naturais do Brasil, que são tratados como se fosse qualquer coisa, não é qualquer coisa, a gente está vendo na Ucrânia, a gente está vendo na discussão na Europa, gás e petróleo ainda é uma questão estratégica, ainda deve ser tratado como a questão da soberania nacional, a coletiva da imprensa da União Europeia, ontem, teve uma reunião da emergência e no final, os três presidentes, que a Europa tem uma estrutura confusa, tem o presidente da comissão, tem o presidente do conselho e tem o presidente rotativo, que é Macron, no caso, da União Europeia, então, os três fizemos a coletiva da imprensa e insistiram exatamente nesse ponto, autonomia estratégica da energia, soberania energética, essa linguagem que a gente tem que usar aqui também, que o Brasil é uma grande potência, graças aos investimentos pressais, na época do governo Lula, então, fiz essa ponte para trazer impacto disso aqui no Brasil. Pois é, professor, a gente espera mesmo que essa política seja alterada, porque não tem cabimento mesmo a gente ficar pagando lucro de acionista. Quem vai ganhar esses 67 bilhões de reais agora, para eles, tem muito cabimento, para nós não tem, mas para eles tem. Professor, eu quero agradecer a sua participação aqui no Jornal Brasil Atual de hoje, um bom dia para o senhor e um bom final de semana. Tá bom, ok, obrigado a vocês e boa sorte aí, abraço. Conversamos aqui com o professor de Relações Internacionais da Universidade Federal do ABC e coordenador do Observatório de Política Externa e Inserção Internacional do Brasil, Jorge Romano. E você que nos acompanha pode se inscrever em nosso canal do YouTube, ativar o sininho e receber todos os conteúdos da TVT e da Rádio Brasil Atual. Colabore conosco, seja membro dos nossos canais e fortaleça o projeto pelo catarse.me barra TVT para levarmos a TVT para todo o Brasil. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual.